fala galera beleza fabio susnari aqui e hoje apresentando mais um setup a favor da tendência é muito legal muito bacana foi desenvolvido também uma parceria lá no nosso canal telegram e esse setup aqui ele surgiu a partir de uma idéia de um colega que colocou um setup lá no grupo chamado nuvem do goku tá aí eu fiz algumas adaptações nesse setup porque eu achei que as entradas eram um pouco vagas né quando fui assistir o vídeo original não sei nem quem que é esse setup né quem criou o setup mas então eu mas eu gosto de fazer menção né setup não nasceu do zero ele nasceu a partir do desenvolvimento desse setup nuvem do goku e por isso por ser é uma derivação do desse nuvem do goku a gente resolveu colocar o nome dele de nuvem do cacaroto cacaroto também pra quem não sabe é o nome do goku também então mas é um é um isso foi uma forma que a gente achou de diferenciar eu achei bem legal esse nome a gente fez uma enquete lá no nosso canal telegram desculpa e chegamos nesse nome beleza então começar aqui rapidinho a gente se eu desenvolvi um uma regra de coloração tem uma mexida na questão da nuvem também na regra de coloração da nuvem do original estava usando a regra de coloração do maguila não é que é uma é um setup desenvolvido pelo rodrigo coen mas eu acho que ela deixava alguns gaps né então eu mexi nessa na cor da nuvem também e coloquei uma coloração de candles para facilitar as entradas beleza vamos lá então aqui a gente vai usar três indicadores diferentes esses indicadores na verdade nós vamos usar quatro tá é três deles eu vou colocar aí à disposição para todo mundo no download aí na descrição do vídeo e também estarão disponíveis lá no nosso canal do telegram quem quiser entrar o link também vai estar disponível lembrando que tudo aqui no meu canal é gratuito nunca vai ser cobrado nada e a idéia é formar uma comunidade de trade traders né vencedores sem necessidade de estar pagando por isso beleza então vamos lá vamos começar aqui eu vou inserir o primeiro indicador tá que é a nuvem de cacaroto então nuvem do cacaroto então vou inserir aqui no gráfico tá então ele já vai vir com essa aparência a gente vai trabalhar com esse setup no time frame de um minuto certo bom depois a gente vai usar um indicador nativo do profite que é a voab band tá essa voab band ela vai servir para balizar as nossas saídas dos traders dos trades beleza tá aí a voab band acontece que essa voab band nativa do profite ela vem com três com essas três bandas para baixo é três bandas para cima e não vem com a voab central que também é importante para gente balizar e eu cheguei à conclusão que era necessário ter mais uma voab aqui em cima então como esse código aqui não tem como copiá lo como como editá lo né então resolvi criar um outro que é justamente para colocar voab central e colocar mais uma voab aqui em cima e outra voab aqui embaixo porque aí a gente consegue pegar todo o movimento possível né de um dia com muita tendência seja de alta ou seja de movimento de baixo então a gente vai inserir esse outro indicador que é a nuvem de cacaroto nuvem cacaroto voab band extra certo então a gente vai inserir inserir aqui não na nova janela pessoal só um minuto aqui que eu botei errado aqui vamos inserir lá no gráfico tá seria novo de cacaroto voab band extra vamos inserir aqui no gráfico então ele botou a voab central e botou mais uma voab em cima certo peraí deixa eu excluir aqui porque essa aqui veio sem a coloração pronto tudo certo tá e agora por último a gente vai inserir a regra de coloração dos candles né clicar com o botão direito em cima do candle inserir regras de coloração é nuvem de cacaroto candles tá esses três arquivos vão estar dentro de um pacote de indicadores chamado nuvem de cacaroto como já disse que vou deixar disponível para download aí na descrição do vídeo ou nos arquivos lá do nosso canal do telegram certo então vamos inserir aqui a regra de coloração e pronto agora vamos rapidamente para o trade system porque como tem a regra de coloração ficou mais fácil a gente fazer entrada tá esse setup basicamente ele tem duas duas formas da gente trabalhar esse também que é o grande diferencial desse setup aqui tá a gente vai fazer as entradas é dos cantos coloridos tá que representam o seguinte quando há um toque do candle de um que é do na nuvem seja com a mínima ou com abertura descendo ou enfim quando há uma entrada a gente vai esperar sair sair da nuvem para efetuar uma venda que no caso quando a nuvem estiver vermelha tá a gente não vai executar nenhum tipo de compra quando essa nuvem estiver vermelha a gente só vai trabalhar na venda mesmo que o gráfico passe para cima mas a nuvem continue vermelha a gente não vai entrar em venda tá esse setup ele ele eu vou usar até um termo do que o ogro usa é um anti-ansiolítico né é um para tirar a ansiedade do trader de querer fazer trade contra a tendência tá nesse setup aqui a gente não vai fazer isso ele é exclusivo para a tendência certo então vamos começar aqui analisando que o dia 29 de janeiro agora de 2021 tá lembrando mais uma vez que a gente está no mini índice e no gráfico de um minuto isso funciona para o dólar não não funciona para o dólar tá funciona para ações não vai funcionar para ações ele funciona único e exclusivamente para o mini índice tudo certo então beleza vamos lá bom primeiro o trade system eu vou primeiro falar do trade system da que tem aqui da coloração dos candles e depois eu vou falar de um de um outro extra que a gente vai entrar também no cruzamento dessas médias na troca da coloração tá mas primeiro vamos começar aqui então mercado abriu dia 29 é 9 horas da manhã abriu aqui a gente não faz nada faz nada faz nada aparece o primeiro candle colorido tá que é um candle vermelho debaixo da nuvem vermelha indicando que venda lembrando recapitulando mais uma vez por que que esse candle ficou pintado porque esse candle tocou com a mínima na nuvem fechou fora né e esse candle aqui ele abriu fora da nuvem né então ele já começa a ser colorido a nossa entrada vai ser onde? na ruptura da mínima desse candle tá galera isso é muito importante nos backtests que a gente fez a gente viu que essa entrada aqui é a mais segura que tem e a gente prima pela segurança em primeiro lugar né então pode ser muitas vezes vocês vão ver aí pra frente que a gente não vai ter não vai ter entradas por causa disso que dariam gain mas tem muitas que dariam loss então a gente como a gente prima pela proteção do patrimônio em primeiro lugar então a gente estipulou aqui no trade system desse setup que é na ruptura da mínima e na ruptura da máxima na compra que eu vou mostrar depois certo então aqui a gente entraria num trade né na ruptura dessa mínima aqui né vou marcar aqui a gente entraria aqui na ruptura dessa mínima né buscando o que? a primeira banda de VWAP que tiver pela nossa frente tá certo esse é o trade system beleza muito fácil então rompeu aqui a gente vai buscar aqui embaixo um trade de 384 pontos tá bom vamos falar sobre stop pra quem já frequenta aí meu canal é ver meu modo de operar logicamente meus é é set ups são baseados no meu modo de operar né mas eu trabalho com stop de 250 pontos por quê? porque eu deixo o trade andar tento deixar o trade respirar não fico colocando stop curto né pra não ser estopado a todo instante a todo momento tá mas essa questão volta a frisar a questão do stop vai de cada um muito bem nesse setup aqui a gente fez os backtests com stop de 300 pontos tá você não precisa de estar com mais de um contrato aqui pra você conseguir fazer um bom financeiro usando esse setup ao longo do do de um mês tá lembrando mais uma vez que também no day trade não se pensa no curto prazo tá bom galera é sempre de médio a longo prazo certo então olha só então o trade system aqui contempla um stop de 300 pontos tá isso com um contrato são 60 reais certo então vamos lá então o primeiro trade a gente entrou aqui e foi sair na primeira VWAPBENG tivemos aí 384 pontos de gain sem passar nenhum calor tudo certo segundo segundo trade pintou o candle aqui né o que que a gente faz entraria na ruptura dessa menina tá aqui pessoal tem um gap zinho mas a gente já verificou isso aqui que analisando o gráfico frio essa média ela vai mudando de posição de acordo com o que o mercado vai andando então nesse momento aqui né essa média estava aqui e habilitou esse trade e a gente vai entrar no momento é no gráfico quente não é no gráfico frio tudo certo porque ele trabalha com a mínima então houve uma pequena mudança na média mas aqui já estava habilitado depois enfim o gráfico seguiu né e houve essa mudança afastou aqui um pouquinho mas a gente já verificou aqui no gráfico quente essa entrada aqui é válida tá então é a gente faria uma entrada aqui né na ruptura dessa máxim e aqui que entra a questão que eu estava falando do trade do stop de 300 pontos por que a gente tem essa VWAP central passando aqui ela está com 248 pontos a tendência aqui quando ele vem subir quando ele sobe está nesse movimento de baixa a nuvem as médias estão para baixa o canal da nuvem está largo isso significa que aqui vai continuar o movimento de tendência mas ele pode fazer uma correção até o VWAP central VWAP diária né então como a gente entrou nesse trade aqui então você vê 271 pontos né andou contra se a gente está com um stop de 300 a gente não seria estopado né qualquer outro stop aqui né de 100 150 você seria estopado e tomaria um um stop aqui né se você colocasse por exemplo na mínima desse candle na máxima na mínima dele né desse candle aqui seria estopado do mesmo jeito tá na máxima desse candle aqui quer dizer e então a gente está trabalhando com um stop de 300 pontos porque ele foi lá voltou e depois deu o gain de 220 pontos tá aqui você entrou nesse trade caso você tenha perdido aqui tem uma outra entrada tá e se tivesse por exemplo um stop de 150 pontos também teria sido estopado então por isso que é melhor galera trabalhar com um stop longo tá porque aqui se não teria tomado dois stops de 150 pontos por exemplo daria uns 300 pontos entendeu então é melhor a gente não tem isso muito na cabeça mas quando para para fazer esse tipo de análise aqui você começa a pensar que é melhor você ter um stop maior que você consiga controlar logicamente que isso está dentro do gerenciamento de risco de cada um beleza então aqui a gente teria pego um trade 215 pontos caso não tivesse entrado aqui tem uma outra entrada aqui né na ruptura da máxima desse candle e pegaria também 239 pontos tá aqui tem uma outra entrada que não está validada tá baseado naquele quesito da segurança porque você vai entrar na ruptura da máxima a máxima então e é na ruptura do candle seguinte também viu galera isso é muito importante esqueci de falar isso porque não por exemplo esse candle aqui que tem que romper a máxima se esse candle não romper invalido o trade tá a gente viu isso por questões de segurança por mais que aqui tenha dado gain né por exemplo se tivesse entrado no trade aqui na ruptura dessa máxima nesse poderia pegar o gain mas como aqui a gente prima pela segurança a gente validou que o trade só está válido na ruptura do candle seguinte do candle seguinte esse aqui se esse cara não romper invalidou o trade tudo certo então até aí a gente já teve duas entradas né sem tomar loss e aí aqui a gente tem o nosso primeiro loss tá teria né por quê porque a gente desenvolveu um trade uma forma de proteção também tá que faz parte desse trade system que é o seguinte quando aqui tem uma entrada certo e o alvo principal é onde a próxima ver o app band que seria essa aqui correto porém a gente definiu também que na ruptura desse candle a gente faria a entrada e uma vez que o candle abre anda 150 pontos a gente definiu isso aqui também a gente já protege a operação pelo menos para uns 20 pontos porque se voltar a gente não é estopado tá ok então voltando aqui né a gente fez a entrada aqui ó andou 150 pontos pra baixo entendeu ou você sai da operação se você não quiser estender o trade e tal mas isso fica a critério de cada um mas a gente recomenda andou 150 pontos pega o stop e já protege aqui a 20 pontos da entrada porque se voltar você não vai ser estopado não vai perder você vai sair com 20 pontinhos tá mas isso é o trade system que a gente definiu tá ok e que é de extrema importância pra preservar o patrimônio tá usando esse trade system aqui de 300 pontos andou 150 protege pra 20 a gente fez um backtest dos últimos 5 dias dessa semana tá galera com um contrato deu deu é deixa eu dar uma conferida aqui como ficou esse backtest que já me fugiu a cabeça mas com um contrato um contrato deu 8 mil pontos não peraí não é isso não é isso não é isso só um minuto não é esse não é isso mesmo deu 8 mil pontos 8 mil pontos deu 1766 reais um contrato utilizando esse trade system aqui galera o que é o trade system reforçando mais uma vez entrou na operação no rompimento da mínima na venda da máxima na compra stop de 250 pontos tá andou 150 pontos protege em 20 a entrada então com esse com esse trade system na última semana aí teria um contrato teria feito 1766 reais 8 mil 832 pontos beleza então vamos seguir aqui mais uma vez eu acho que já ficou claro né o trade system mas eu vou seguir aqui o dia 29 todo pra mostrar é como pra fixar bem essas entradas e no final eu vou voltar e vou mostrar o trade extra que a gente tem aqui tá que não está colorido ainda mas a gente está trabalhando na regra na regra de coloração e essa regra vai ser atualizada e vai estar disponível no nosso canal do telegram por isso que é importante se você quiser estar atualizado entra lá no canal do telegram e participa do 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 nosso da nossa comunidade então beleza galera aqui ó teríamos outra entrada aqui tá pegaríamos 106 pontos beleza olha só passou pra cima aqui ainda está vermelho então não tem habilitar não está habilitado a compra aqui tá ela estaria habilitada aqui mas após a a o toque na nuvem caso ela estivesse verde mas você vê que passou direto né passou direto voltou a nuvem voltou a ficar vermelha e a gente teve uma entrada habilitada aqui só que não teve entrada aqui nesse ponto tá ok porque pelo trade system tem que ser na ruptura da mínima pelo candle seguinte esse candle seguinte não rompeu então já invalidou a entrada tá bom galera mesma coisa aqui teve uma entrada aqui nesse ponto esse candle seguinte não rompeu a máxima invalidou a entrada tudo certo aqui teve outra entrada aqui houve a ruptura entramos no trade andamos 227 pontos tá ou você sai com 227 chegou quase perto aqui né depois voltou agora começa a voltar você sai do trade ou você se protegeu aqui tá andou 150 pontos você se protegeu você executou 150 ou se protegeu aqui isso vai de cada um tá tô mostrando aquela estatística aqui que a gente fez dos backtests está isso aqui está está referendado dessa maneira tá andou 150 pontos a gente se protegeu com 20 o trade voltou e pegou o nosso stop aqui embaixo certo outra coisa aqui tivemos outra entrada habilitou andou 107 pontos quase toca na VWAP né se não toca quando começa a voltar é melhor sair também isso fica de cada um tá ok então olha só voltou lá pra cima não habilita compra não tem compra habilitada aqui tudo certo houve uma habilitação de compra aqui mas não teve a ruptura da máxima o trade voltou então não entrou na compra na venda aqui mais um trade né buscando o que a VWAP mais mais 454 pontos galera tá mesma coisa andou 150 pontos protege nos 20 tá se você tava protegido aqui acho que não foi estopado na proteção mas se esticou o trade 454 pontos tá galera eu sei que analisar gráfico frio é complicado né a gente sabe que no dia a dia a gente é muito difícil a gente conseguir às vezes segurar um trade desse aqui tá 400 pontos mas lembrando que esse setup é pra acompanhar a tendência e aí vai de cada um os números que eu passei foram esses números observando essas questões tá aqui a gente teve uma entrada e tem uma VWAP logo aqui né muito perto assim e a gente estica pra próxima né tudo bem aqui teve uma entrada mas a gente estaria lá no trade quem saiu do trade ali poderia ter entrado aqui novamente alcançando a VWAP 164 pontos beleza aqui deu mais um sinal entra na ruptura na venda 160 pontos protegeu voltou não foi estopado aqui a mesma coisa né 241 pontos ou você sai ou você já tá protegido lá caso volte vai te pegar com 20 pontos aqui deu um sinal a entrada na ruptura desse ele vai dando outros sinais aqui porque vão acontecendo as condições de entrada tá então se você perdeu a entrada aqui entra aqui se perdeu a entrada aqui entra aqui mas se entrou aqui já foi e já pegou mais 334 pontos tá ok aqui não houve a ruptura não tem trade né aqui houve a ruptura certo certo andou 126 pontos voltou 168 não habilitou a nossa proteção né que seria 150 a gente estaria com um stop aqui de 300 pontos voltou lá pro 160 veio aqui embaixo pra 327 pontos né então por aqui você já poderia ter saído apesar de que não buscou a última VWAP que a gente tem disponível tá galera então é o seguinte quando o o gráfico estiver andando por essa zona essa zona é uma zona limítrofe de descida daqui é muito difícil que ele passe então ficar esperto aqui quando está perto da última da última barra de VWAP pra já sair do trade a qualquer momento né tudo bem e entradas aqui nessa região também entrar com a máxima atenção possível né aqui habilitou uma entrada teria tomado um stop aqui nessa entrada certo aqui não habilita a entrada não rompeu a mínima né aqui teve outra entrada ruptura da mínima andou 379 pontos né andou 163 poderia ter protegido aqui voltou e ia sair com 20 pontos tá aqui andou 250 pontos né aqui não foi habilitado o trade aqui foi habilitado andou 298 pontos 300 pontos né muita gente já teria saído do trade então aqui galera começa a habilitar as compras tá então essa primeira compra aqui houve o sinal mas não foi habilitada segunda houve o sinal não foi habilitada aqui houve o sinal e pegou a ordem e a gente subiu 114 pontos 197 e buscou a VWAP 300 pontos beleza aqui houve uma habilitação também e compra 109 pontos aqui na ruptura da máxima não sei se pegou vamos ver aqui provavelmente deve ter deve ter entrado na operação aqui aqui seria um loss né tomaria um loss aqui aqui o mercado investe de novo não há sinal de compra porque não há toque na nuvem houve toque na nuvem mercado aqui não habilita compra não habilita compra habilitou uma compra aqui que a gente buscaria a VWAP central né ficou lateralizado mas deu 157 pontos ativaria aí a proteção de 20 seria estopado na proteção de 20 tá aqui mais um trade habilitado aqui outro trade habilitado então acho que já ficou claro né como funciona o trade system desse setup beleza agora vamos aqui para o trade extra trade extra trade extra é o trade na ruptura por que que eu deixei para o final porque eu sei que tem muita gente que não que já matou assistiu o vídeo tá numa hora dessa mas quem ficou pega o trade extra esse trade extra ele não é de suma importância aqui mas eu acho que vale a pena a gente falar que é uma das diferenças do cacaroto também com relação ao goku beleza então vamos lá então o trade extra consiste na seguinte entrada quando há um cruzamento das médias tá aqui há uma troca de coloração a gente habilita uma entrada nesse trade na abertura desse candle aqui que logo depois do cruzamento então tá vendo esse aqui tá no cruzamento primeiro candle logo a seguir a gente entra aqui na abertura buscando a mesma VWAP tá então aqui a gente já teria logo de cara um trade de 686 pontos tá galera seguinte a gente tá tendo uma dificuldade pra colorir esse candle aqui tá esse candle logo depois do cruzamento tinha uma regra de coloração aqui mas eu tirei porque ela não estava consistente ela estava dando muito falso negativo e eu acho que isso poderia trabalhar então aqui virou o trade extra no cruzamento das médias beleza então é isso essa é o é o bônus é o trade bônus tá vamos ver aqui ó cruzou a média tá abertura do candle a entrada aqui é na abertura buscando a média mais 185 pontos beleza cruzou na abertura desse candle buscando a VWAP 273 pontos tá abertura desse candle buscando a VWAP 163 pontos abertura desse candle buscando a VWAP 147 pontos 127 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 pontos abertura desse candle aqui buscando a VWAP não foi buscar a VWAP não foi buscar a VWAP mas andou 207 pontos ou você sai quando começa a voltar ou você está protegido beleza abertura desse candle aqui cruzou a VWAP mais 209 pontos cruzou a VWAP não cruzou as médias tá abertura desse candle aqui que cruza logo depois do cruzamento buscou a VWAP lá de baixo 560 pontos tá 150 pontos de ré 236 então aqui se você está protegido provavelmente saiu com 20 tá galera sempre lembrando que tem que o trade system aqui ele visa a proteção do nosso patrimônio beleza então esse é o setup a nuvem de Kakaroto espero que tenha ficado claro para todo mundo vou fazer uma recapitulação geral então quais são os dois trade systems que a gente tem aqui os dois pontos de entrada primeiro no cruzamento das médias tá e o segundo na coloração dos candles rompimento de máxima de mínima na compra e máxima na venda beleza galera aproveitem aí para acessar o canal no youtube no telegram tá a descrição tá aqui embaixo e fiquem ligados na nossa comunidade porque vai ter atualização dessa regra de coloração e ela vai ser enviada para lá e lá a coisa tem funcionado muito bem falou é isso aí galera valeu espero que tenham curtido um abraço a todos bons trades valeu